Que bom te trombar aqui, há tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui, e o bendito dando sentada Ei, corações, de tu falar do que tu adoração Gabriel, SC, o que ninguém pensou, a gente faz É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido AJ, Gabriel, SC, SC Até a concorrência para pra ouvir Ela é foda, ela é foda Pra citar você me machuca piroca Ela é foda, ela é foda, caralho, né mesmo? Ela é foda, ela é foda Pra citar você me machuca piroca Ela é foda, ela é foda, caralho, é mesmo, caralho, né? Ela pra citar ela mech, foi mech, mech, mech Ativar que ela mete, foi mete, mete, mete Ela passa, ela mete, foi mete, mete, mete Ativar que ela mete, foi mete, mete, mete Oh, e daquele jeitão, DJ RD, MC Menor, MR Não sou o sonho do menor, mas como muitos moleques de vila, certo? E daquele jeitão Eu demorei pra chegar e agora é que cheguei Eu não vou mais embora, para os ouvir fraquejar e na luta ajudei Me viraram as costas, mas vai girar e vou apagar com a mesma moeda Tudo adianta, sei durão, se é fraco na queda Cai menor, levanta e não desiste não Verda a tua cabeça e expulsa o coração A humildade não vai te fazer melhor que ninguém Mas vai te dar oportunidades pra ir em Belém O céu é o limite, então eu vou voar Travamos pelas dúvidas, pede ao me lembrar Dos tempos bons que já vivemos e viram passado Infelizmente, só lembranças é bem complicado Mas eu sou só um belo apavelado Colômbia Hoje eu acordei de bem com a vida Terminei o namoro que tava ficando chato Parei pra pensar Colômbia Que eu sou novo ainda Não dá pra ficar nesse... AJ 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 Gabriel Gabriel SC 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 Chegou para aterrorizar Tchau 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 E aí Jay, Gabriel SC SC, aqui só toca lançamento. E aí Jay, Gabriel SC, aqui só toca lançamento. E aí Jay, Gabriel SC, aqui só toca lançamento. E aí Jay, Gabriel SC, aqui ó. E aí Jay, Gabriel SC, aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí